vou agora tirar todos os cabos agora os 5 GHz como esse roteador é dual band hoje eu vou fazer um unboxing e transformar este roteador TP-Link AC750 dual band com 4 antenas e um repetidor de sinal Wi-Fi, vamos lá? Fala família, seja bem-vinda ao canal G. Oliveira Informática meu nome é Gilberto Oliveira muito prazer, vou mostrar o produto agora para vocês como vocês já viram o unboxing vamos agora para a prática que é o que mais interessa mas antes de começar se você já for inscrito muito obrigado mas não deixe de dar aquele velho like se você não for inscrito, por favor aperte no botão aí embaixo se inscreva-se nisso você ajuda seu amigo e a incentiva a trazer novos conteúdos para o canal então pessoal, vamos aqui configurar vamos digitar aqui no navegador tplinkwifi.net vamos criar uma senha aqui você que escolhe a senha essa é a senha de acesso ao roteador é a mesma coisa vamos alterar aqui o modo ele tem um aqui a menos modo extensão de alcance a gente vai escolher esse aqui agora e vai resetar o modo vai demorar um pouquinho aí eu acelero o vídeo e a gente dá o segmento pronto pessoal vai pedir a senha novamente a senha que a gente acabou de criar entramos aqui no modo aqui ele está pesquisando qual a rede mais próxima ele vai aparecer aqui de 2.4 e em seguida vai aparecer de 5 GHz então eu já vou colocar isso aqui vou colocar a senha do roteador da rede vocês colocam a senha do roteador principal da casa de vocês ou da empresa agora os 5 GHz como esse roteador é dual band então você tem essa opção muito bom né diferente do outro que é só 2.4 a senha é a mesma coisa pronto então aqui eu tenho a possibilidade de estar nomeando aqui o 2.4 GHz que eu vou alterar aqui para facilitar roteador e o 5 GHz aqui embaixo roteador a senha mantém a mesma se quiser alterar também você pode pronto apareceu todos os dados aqui salvar então ele está aplicando todas as configurações que acabamos de fazer vamos aguardar aí um pouquinho caso demore por favor aproveite se inscreva no canal deixe seu like para que eu possa estar trazendo mais conteúdos legais para mim pronto aqui o que é que está falando agora conecte a rede estendida ou seja o repetidor e depois clique em finalizar então a gente vai vir aqui na rede então eu posso cadê pronto eu posso escolher aqui 2.4 ou 5 GHz vou escolher 2.4 então vou colocar a senha isso já estou no repetidor aqui que está com a gente ele demora aqui um pouquinho depois que ele conectar vou apertar na opção aqui estou conectado a rede e finalizar como ele demora um pouquinho vou avançar o vídeo tá ok pronto agora está conectado então vou apertar aqui estou conectado e vou finalizar quando ele desconectar aqui eu vou tirar o cabo eu tirar o cabo da rede para que ele venha a funcionar sem cabo via repetidor vou agora tirar todos os cabos aqui é o cabo da internet principal e aqui é o cabo do computador pronto depois que nós tiramos aqui vamos agora conectar está conectado ok tirei ok tudo certinho vamos abrir aqui uma página pronto já estamos com a internet vamos pesquisar aqui roteador pronto o roteador que estamos falando é esse aqui você pode parcelar até 6 vezes entregamos para todo o Brasil então família gostaram do vídeo? espero ter ajudado por favor se inscreva no canal deixe o seu like nos incentiva a trazer mais conteúdo como esse tem outros vídeos lá no canal se vocês puderem fazer uma visita eu fico grato se quiser adquirir um desses produtos deixar o link na descrição vou deixar um cupom de desconto gratidão e até o próximo vídeo até o próximo vídeo tchau